Fala aí pessoal do canal Camerabel, pessoal, o frio tá chegando pessoal, o frio tá chegando, procure se agasalhar, cobertores, blusas, edredom, pessoal, tá chegando o frio pessoal, o frio tá chegando aqui gente, o frio tá chegando, pessoal, já pode colocar o pinhão pra vender aqui na rua, atenção pro poder fazer no Rio Grande, já estamos dispostos a comprar o pinhão, pessoal, o leite quente já vai ferver, aquele queijinho, pãozinho com manteiga, cafezinho com leite, pingado, o frio tá chegando gente, barbaridade que nem fala o gosto, tá chegando aqui em Fazenda Rio Grande, um frio, mas um frio, uma chuva, meu Deus do céu, meu amigo, tá esfriando, mas tá esfriando mesmo, ó, uma dica que eu dou pra você, você que usava um cobertor, coloque mais um, que vai fazer um frio, mais um frio, vai fazer um frio, principalmente eu, que, minha esposa, quando coloca coberta, eu tenho um ótimo costume de puxar toda a coberta pra mim, não sei porquê, né, tem esse costume, não sei se só sou eu, né, mas ela coloca uma coberta, pra mim, pra ela, ainda puxa dela, gente, mas pense num frio, pessoal, já pode comprar o pinhão, já pode pegar, comprar aquele queijo, pãozinho francês, colocar catalenha, pessoal, porque tá frio, tá esfriando, previsões de de riada já, pessoal, tá frio, pessoal, pega aquela coberta com cheiro dentro da citalina que tá no guarda-roupa e vamos se cobrir, pessoal, pega a sua bata, a sua gorro, pega o seu gorro, coloque uma blusa a mais, o frio tá chegando, gente, 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 o frio tá chegando, gente, e tá brabo, tá brabo, esse frio que tá vindo é de branquear o bigode, é de branquear o bigode, gente, gente, esse frio que tá vindo, tá frio, gente, tá frio mesmo, vai a dica, pessoal que gostou desse vídeo, curte, pessoal, curte, mas se cubra antes de curtir o canal da Chaveira Bel, que frio, gente, tá frio, curta lá, pessoal, o canal do Chaveira Bel, que vai esquentar, tchau, tchau, pessoal.